Um dia de treino e hoje temos essa figurinha aqui, a Kaleb, primeiro dia no campo, é Kaleb, vamos, bora, tá animado, vou aprender com Sofia, é Sofia, pronta Sofia, vai, ó Kaleb, ela já foi Kaleb, você vai, dando treinozinho básico aqui, trazendo esse príncipe pela primeira vez aqui no campo, e ela deixou para trás, e agora, ela aqui, vem Sofia, vem, vem, Fica aqui, venha, aqui, fica aí no limpo aqui, aqui, isso, tá bom aí, pronta, Kaleb, tá pronto, vai Sofia. E essa é minha diversão, mais um aqui para eu deixar daquele jeito. Três meses, essa é a idade que eu trago para o campo, três meses, nem mais, nem menos tempo, três meses. Muito bom, princesa. Ei, rapaz, vai para onde? Ei, gostou de correr, volta. Vem. Vem, aqui. Vem. Muito bem, pai, muito bem. Aê, vamos descansar um pouquinho agora.